A Macro Região de Saúde Nordeste recebe pela primeira vez o Seminário de Governança no SUS. O evento contou com a participação de cidades atendidas pelas Superintendências Regionais de Saúde de Teoflotone e também de Pedra Azul. Eu vi ali imagens, quem vai contar sobre isso é ele, Fantone Pesso. Muito bem, Nicometes. Participam desse primeiro seminário da Macro Região Nordeste para a questão de governança. 57 municípios, sendo 32 atendidos pela Superintendência Regional de Saúde de Teoflotone e 25 atendidos pela Superintendência Regional de Pedra Azul. Inclusive o secretário de Estado da Saúde, o Fábio Bacaret, mandou uma mensagem, não pôde estar presente, mas enviou uma mensagem. E é o primeiro seminário realizado no Estado. E aí eu quis saber essa questão de governança, qual é o conceito de governança. E eu recebi a informação de que é justamente uma forma de aperfeiçoar os gestores desses 57 municípios para justamente ajustar aqueles protocolos de atendimento da população, desde a atenção básica até a interface, até a comunicação com o Estado e também com o governo federal. E aí você pergunta, mas o que tem de novidade nisso? Já não é uma questão normal? Não. A questão é que justamente me disse a subsecretária de Estado de Vigilância e Saúde, ela me disse que existem municípios que têm dinheiro em conta ou têm dinheiro disponível e não conseguem aplicar esses recursos em benefício da população. Daí a importância desse seminário, com a participação de vários especialistas e logo mais no MG Record, para você não reclamar que eu troquei outro dia MG Record para o Balanço Geral, agora eu troquei o Balanço Geral pelo MG Record. Mas é no MG Record que nós vamos contar mais detalhes, Nicomédi, a respeito desse encontro. Claro, acompanha de perto aí, Fão Antônio. Traz para a gente toda a informação, amigo. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.